Agora é a seguinte, hora de falar de coisa boa. É, aliás, comida boa. O Desafio do Chefe, edição 2017, já tem mais um classificado para a final. A segunda eliminatória da competição culinária promovida pelo Grupo Rico e também não foi nada fácil, viu, para os jurados. Os quatro concorrentes provaram que entendem muito de cozinha, com receitas e família bem elaboradas. Desta vez, a Sabrina foi uma das juradas. Vamos dar uma olhada aqui, vamos? Coloca na tela pra mim aqui. Mais uma etapa classificatória do Desafio do Chefe, onde os participantes apresentam as suas receitas, aquelas que fazem sucesso entre as famílias e os amigos. Pois é, e nessa segunda fase, coube a mim fazer parte aqui, ó, dos jurados. Eu diria que foi mais um presente, mas olha só por quê. E ao meu lado, três renomados chefes. Michel Miranda, Rodrigo Bergler e Alessandra Silveira. E olha, uma delícia atrás da outra. Primeiro, um bobó de camarão. Depois, frango assado com purê de inhame e bacon agridoce. Em seguida, uma maminha recheada. Por fim, um nhoque de mandioca e um ragu de linguiça. Apresentados os pratos, hora da escolha e com maior pontuação, a Dayane e o seu nhoque foi o vencedor. Receita de vó pra neta. Esse ano vai ser o ano do nhoque. É, Dayane, eu passo pro final. Ah, de muito tempo, né? De origem italiana, a família. Então, assim, nhoque eles faziam de qualquer ingrediente, mas o de mandioca da vó sempre foi o especial. Passou de vó pra ti? Passou, passou sim. Nem passou pela mãe, já passou direto pra mim. E agora, como é que é? Passada essa etapa? Como é que tá o sentimento aí? Muito feliz, né? A expectativa é grande, mas são grandes concorrentes, então a gente sempre fica com aquele medo. Mas eu tô muito contente hoje. O nhoque hoje se destacou. Foi o grande destaque. Os outros ficaram todos bem próximos, mas o nhoque pra eles teve um destaque bem grande. É grande final, ou seja, mais uma etapa até a grande final. É um desafio do chefe, dá pra dizer que a cada ano ele se consolida mais. Ah, com certeza, né? A gente tendo a participação de toda a comunidade de Joinville, o pessoal assistindo, a gente vê o pessoal comentando nas nossas redes sociais, assim, tá bem legal. Tchau, tchau.